De um argumento válido, olha o método de 50. Método de 50 na veia. Sabe-se o que as suas premissas são. Se a investigação é feita, foca no coletivo, se a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes, então é certo que o réu será condenado. O réu não foi condenado. Dessa forma, uma conclusão para esse argumento está contida na alternativa e ele quer uma conclusão para esse argumento. Aí você, ai meu Deus, vamos lá. Argumento, galera, é uma parte que a Vunesp adora. Adora mesmo. E sempre que você for fazer o argumento, você vai assumir que as proposições são verdadeiras. Então você vai assumir que essas duas são verdade. E aí você tem que ter na sua mente a tabuada lógica dos coletivos. Nesse caso do coletivo C então e do E. Eu vou escrever aqui a tabuada lógica do C então aqui em cima. A tabuada lógica do C então diz que... Aí tem o macete, né? A Vera Ficha é falsa. Diz isso. Diz que Vera Ficha é falsa. Ou seja, VF dá F, né? Porque a tabuada na real fala o quê? Só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí a gente, pra você ficar e entrar na tua mente, Vera Ficha é falsa. Tudo bem? E a do E, galera, eu vou botar aqui. A do E diz que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. Tá bom? O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. Beleza, até aí. Agora vamos lá. Vamos começar. O réu não foi condenado é verdadeiro. Tá aqui, ó. O réu não foi condenado é verdadeiro. Então eu tenho que buscar lá em cima onde tem, falando sobre o réu. Aqui tá, ó. É certo que o réu será condenado. Cara, o réu não foi condenado é verdadeiro. Então o réu será condenado é falso. Então aqui é falso. O réu será condenado é falso. Show? E aí, galera, o que que acontece? Você tem essa proposição toda aqui, ó. Na frente, né? As provas são consistentes. Galera, se você tem o C, então, na parada, nas questões de argumentação, o resultado é verdadeiro, não é? Nas questões de argumentação, você tem o C, então. Entenda isso, tu vai fazer com o pé nas costas. Nas questões de argumentação, você tem o resultado que é verdadeiro. Se você tem o C, então, na parada, você nunca pode ter a vera ficha. Nunca. Por que nunca pode ter a vera ficha? Porque se tiver a vera ficha, o resultado vai dar falso. Então, galera, como aqui tá falso, na frente deve ser falso também. Por que na frente deve ser falso também? Porque se for verdadeiro, vai ter a vera ficha e não pode. Show? Então é isso que eu consigo concluir. Aí agora você vê aqui o conectivo E, galera. Conectivo E, tudo V dá V. É o único caso que ele é verdadeiro. Cara, pra ele dar falso tem vários casos. Então, não se preocupa. Deixa isso aí. Deixa isso aí porque não dá, né? Não dá pra gente fazer isso. Tudo bem? Agora vamos lá. Se liga. Se liga nessa parada. Se liga mesmo. Ó. Vamos ver a solução. A investigação não foi feita adequadamente? A investigação ou a investigação... Galera, repara uma coisa. Eles foram muito maldosos nessa questão. Todas, todas as respostas estão relacionadas a essa proposição. A investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes. E aí eu vou te dar um super pordeiro. Uma maldade aqui absurda. Que maldade absurda é essa, galera? Quando ele fala que a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes e ele tá pedindo a resposta, ele falou que isso aqui é falso, não falou? Então, o que é a verdade? A sua negação. Então, qual absurdo? Você vai negar essa parada aqui, ó. A investigação é feita adequadamente. Vai ficar a investigação... Chega essa investigação. Não é feita adequadamente. Ou... Por que ou? Porque quando eu nego o E, eu mudo pro ou e nego todo mundo. As provas são consistentes. As provas... Deixa eu ver aqui no meu retorno. Tá na frente. As provas não são... Consistentes, né? Deixa eu ver se ficou... Ah, não ficou na frente, não. Então, a resposta correta tem que ser essa aqui, ó. A investigação não é feita adequadamente ou as provas não são consistentes. Aprendeu a fazer prova? É isso que o método NPP faz. Você vai ficar totalmente perdido. O que que tu faz? Olhando a resposta. O tempo todo falando de investigação. Olha lá. É um erro. Então, se isso é falso, o que é verdadeiro? A sua negação. Noguei. Virou. Tudo bem? Então, como é que fica aí? Qual é a resposta correta? Letra D, né? A investigação não foi feita adequadamente. Não é feita, né? Ou as provas não foram consistentes. Qual o gabarito letra D? Marco V da Vitória e não erra mais, tá bom? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico pra gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico pra Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula pra você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso pra Polícia Civil São Paulo e eu tô te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e pra cima deles até as aulas do curso da PCSP pra você gabaritar. Até lá. Tchau.